Delmanto, aonde isto vai parar? Isso, o que eu digo é, até quando? Até quando vai se continuar com os bombardeios, com essa devastação da faixa de Gaza? São mais de 35 mil mortos, são 37, são 40, são 30, não importa, são dezenas de milhares de mortos. Até quanto? Então diz Israel que até dizimar o Hamas. Mas quando que vai estar dizimado o Hamas? Quem sabe? Ou então quando entregarem todos os reféns. Mas e se o Hamas não entregar os reféns? Vai continuar até quando isso? Vai completar oito meses. Mais quatro, mais um ano. Quantos mortos serão necessários? Então, é uma reflexão que há que ser feita. Já passou da medida há muito tempo. Essa, infelizmente, é a realidade. Capaz? Inaceitável, inaceitável. Uma indignação coletiva. O mundo não consegue parar uma guerra como essa. É inaceitável. O ONU, Estados Unidos, todas as forças, primeiros ministros, presidentes questionando. E continuam a Itanayahu bombardeando a faixa de Gaza. É impressionante isso. Não consigo mais olhar para essas cenas de tanta indignação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.